Os números inteiros são números reais, positivos e negativos. Eles são representados pela letra Z maiúscula. Os números inteiros negativos são sempre acompanhados pelo sinal de menos, enquanto os números inteiros positivos podem vir ou não acompanhados de sinal de mais. O zero é um número neutro, ele não é um número nem positivo e nem negativo. Os números inteiros, positivos e negativos, fazem parte do nosso dia a dia. É preciso entender o que eles significam para conseguir, por exemplo, saber se está frio ou calor, qual é o nível do mar e o saldo de gols do seu time no campeonato rondoniense. Em Porto Velho, a temperatura chegou a 30 graus. Em Curitiba, os termômetros marcaram 2 graus negativos. Em Porto Velho está calor, em Curitiba está frio. Portanto, quanto menor a temperatura, mais frio está fazendo. E vice-versa. O nível do mar na China subiu em média 3 milímetros. Durante o El Ninho, o nível do mar perdeu 21 milímetros. Quanto mais cheio, maior o nível do mar. E vice-versa. Genos é líder do campeonato com 15 pontos. Em segundo, vem o rondoniense com 14 pontos. Real Ariquemes está em terceiro com 11 pontos. Ariquemes vem em quarto e Guajará em quinto. Os dois com 6 pontos. Vantagem para o Ariquemes no saldo de gols. Ariquemes fez 6 gols e levou 9. Saldo de menos 3 gols. Guajará fez 8, mas levou 12. Saldo de menos 4. Quem tem menos gols negativos, está melhor colocado.